Olá, eu sou a Teresa Paiva aqui do Estudo WJK e eu vim apresentar para vocês hoje um penteado que foi muito usado nos anos 60 e está voltando agora numa versão bem mais leve, mais espojada. Então é o coque banana, todo mundo já ouviu falar, ele está sendo muito usado no momento. Esse coque é muito elegante, foi muito usado numa versão que transmitia poder, com muito volume, era um cabelo mais limpo e hoje ele veio numa versão mais espojada, mais bagunçadinha, que pode ser aproveitado até daquela escova de ontem que você não está mais feliz hoje, pintou aquele evento, você não vai desperdiçar. Então usa aquele cabelo mais bagunçado, com produto, ou usa um shampoo seco, uma pomada em spray também para sujar um pouco o cabelo e não ter aquela preocupação de ficar bem alinhado. Então você vai prender, não importa se tem uma franja, se você quer um pouco mais de volume, deixa os fios caírem também, não tem essa preocupação de fazer um penteado mega elaborado, é uma coisa que você pode fazer sozinha em casa. Efeito praia também é bem interessante, né, para sujar um pouco o cabelo e aí você vai desfiar, prender a lateral dele e por cima você faz um torcido, né, mas aí é importante você não deixar as pontas caírem como um coque tradicional e essa vai ser a versão do coque banana de hoje. Pessoal, é isso que eu queria mostrar hoje, espero que tenham gostado, não deixe de curtir o nosso canal.